Dá licença. Então, aí como eu tava falando, né, o Fernandinho, ele ficou todo animado. E você também, né? O quê? Ih, o que que foi? É que eu tô achando que você tá tendo uma quedinha pelo Fernandinho, Domingos. Eu? Não, não, Angelina, claro que não. Quem foi que te disse isso, imagina? Nada, um passarinho verde veio me contar. Oi, dona Conceição. Olha, sua boia hoje tava um espetáculo, hein? Adorei. Mãe, o que que é isso? Imagina, era pra ser uma surpresa. Você tá fazendo vestido pra mim? Eu, a Montanhas, o Isidoro. Cada um contribuía um pouquinho, eu tava terminando de costurar. Nossa, que máximo, dona Conceição. Viu, Angelina? Agora você não vai poder dizer que não tem roupa pra ir pra festa, né? Ai, mãe, mãe, não precisava. Você já trabalha tanto. Obrigada. Como não precisava? A minha filha vai na primeira festa na escola nova dela. Se eu não arrumasse um vestido, não seria Conceição, não é? É, e olha, dona Conceição, tá ficando lindo, um espetáculo. Obrigada. A senhora é fogo, hein? De forno e de agulha. É por isso, pelo seu feijão maravilhoso, que a senhora é minha ídola, dona Conceição. Vocês não querem comer nada antes de você voltar pro dormitório, não, Domingos? Não, não precisa. Eu esquento alguma coisa, quer? Não, não precisa, mãe. Ô, Angelina, que isso? Ficou louca? Fala por você, né? Ué, mas você já comeu, Domingos. Mas é que eu não dispenso uma boia da dona Conceição. Sei. Deixa eu te faço uma quentinha aqui. Oba, quentinha! Adorei, eu adorei. Ai, eu achei que tá muito bem bonito. Como é que eu tava me dizendo? Eu fui lá no quarto da dona Conceição, sabe? Muito simpática, que nem sempre. E eu vi, lá, eu vi... Ai... Hum, olha, sente o cheiro de você, tem certeza que você não vai querer comer? Não, quantas vezes eu vou ter que te dizer que eu sou vegetariana? Esse feijãozinho aí tem carne, menina. Quantas vezes eu vou ter que dizer que você é uma chata, uma chata vegetariana. Domingos, tá, vai, mas você tava falando vestido, dona Conceição. Ah, então. Eu fui lá na casa da dona Conceição, gente, a mulher é fogo, sabe? Além de cozinhar maravilhosamente bem, ela tá fazendo um vestido que parece assim, ó. Coisa de filme, sabe? Ela vai arrasar, arrasar. Tá aí, Dominga, se a mulher costura tão bem assim, podia fazer um trato com ela, é óbvio. Trato? Que trato, Felipe? Você vai querer abrir uma confecção, é isso? Hello, isso pode ser uma oportunidade excelente pra negócios. Você não tem meu sangue de empreendedora mesmo, né? Ai, meu Deus, era só o que faltava. De sacoleira empreendedora, eu vou fazer uma matéria. Vem aqui na sacoleira, quer? Você ouviu isso? O quê? Como assim o quê? Que cara, acorda pra vida, minha filha. Você não viu o que a bolona reco-reco da Domingas acabou de falar? A mãe da Angelina tá fazendo um vestido incrível pra ela poder ir no baile. E daí? E daí? E daí? E daí? E daí? Que cara, a magra de ser sonsa. E daí que a gente tem que correr e contar isso pra Débora. Ih, Yasmin, não acho isso boa ideia, não, tá? Gente, o que tem? A Angelina tem um vestidinho, que coisa também. Tchau, beijo. Que delícia, você que é boba de perder isso, olha. Nunca vi igual. Eu tô. Deixa eu ver a sua colher aí. Será que o Guga não vai mais entrar nessa droga? Será que ele me bloqueou? Ah, não. Só falta aparecer aqui aquele xixê lento do Pedro. Tá boa. O mundo deve conspirar contra mim, não é possível. Que eu tô aqui ouvindo lição de moral de um nojento. Nojento. Eca. Alô, Débora. Tudo bem? É Yasmin. Olha só. Se prepara, porque eu tenho um babado fortíssimo pra te contar. Babado? O que que é? Ai, só menos que tá chamando aqui outra linha. É a Kiara. Não, nossa, Débora, Kiara tá chata demais. Não escuto o que ela vai te falar, porque ela acha besteiro o que eu tenho pra te contar. Tá bom, pode deixar. Fala, Kiara. Oi, a Yasmin já falou com você? Só um minuto. Yasmin, o que que ela falou? Ela queria saber se você já tinha me ligado. Fala logo o que que é. Olha só, é o seguinte. Eu descobri que a mãe da coisinha tá fazendo um vestido deus pra ela poder ir no bairro. Como é que é? É isso mesmo. E foi a bolona recorreco da Domingos que contou. Peraí. Ai, Kiara, desculpa, é que a Yasmin tá um saco. Débora, você tá falando de mim? Não, é a Kiara, Kiara que tá chata. Peraí. Kiara. Oi, o que que a Yasmin te falou? Ela falou que a coisinha tem um vestido novo, a verdade? É, Débora, mas olha, não tem nada demais, tá? Não vai ser mesmo, né? Depois do que a gente fizer com ele, né? Yasmin, eu adorei a notícia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.